Aí eu assisti uns outros shows bem interessantes, cara. Por exemplo, a Pitty. A Pitty fez um show simpático, um show energético em vários momentos, né? Porque a apresentação dela nesse evento trouxe várias canções do disco Admirável Chip Novo, né? Que completou recentemente 20 anos. Inclusive, ela tá em turnê tocando esse álbum na íntegra. Só que como no festival o tempo dela era mais reduzido, ela mescou algumas canções desse disco com outras canções até que bem escolhidas e que contou, inclusive, cara, com uma participação de uma... Não só da competente banda de apoio que a Pitty tem, cara, como até mesmo com uma mini-orquestra, cara. É, cara, é um show que deu pra assistir numa boa. Outra cantora brasileira que fez um show muito bom foi a Isa. É, cara, pois é. A Isa mandou muito bem cantando pra valer, sem playback, com uma banda, inclusive, tocando pra valer. E ela escolhendo um repertório que, em cima do palco, soou muito melhor do que qualquer coisa que ela tenha gravado nos seus discos de estúdio, cara. Até mesmo algumas canções desse disco fraco que ela acabou de lançar agora, né, o Afrode Hit, que inclusive eu já fiz um vídeo a respeito disso aqui no canal, até mesmo as canções fracas soaram no palco de uma maneira muito boa, cara, porque tudo foi apresentado de um modo mais orgânico, vamos dizer assim, sabe? Sem traquitana eletrônica, sem VS, sem playback, sem essas porcariadas todas. Se no futuro a Isa levar para os álbuns que ela venha gravar essa abordagem de palco, ela pode tranquilamente investir numa carreira internacional. É sério. Se ela fizer isso, ela vai se dar bem.